O cara que inventou essa parada do baralho, o cara foi sinistro demais. O baralho na minha vida é quase que tudo. O mágico com um baralho, ele tem um espetáculo. A gente se diverte, conversa com as pessoas, tudo isso em função de uma ferramenta, que é o baralho que está ali no meio da mesa. Eu não conheço ninguém que nunca jogou um baralho.